A abertura do inquérito foi determinada ainda no sábado. A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a conduta de um soldado lotado em Campo Maior, suspeito de fomentar a violência em Castelo do Piauí. Um relatório enviado pela Defensoria Pública do Estado, acompanhado de áudios, aponta indícios de oferecimento de dinheiro para menores infratores praticarem ilícitos na cidade. O comando da PM transferiu o investigado para Teresina, onde deve permanecer durante a apuração. O soldado apresentou um atestado médico requerendo afastamento do trabalho por sete dias. A concessão será avaliada por uma junta médica do Hospital da Polícia Militar. O advogado informa que o militar está sofrendo de ansiedade. Desde quando o fato foi noticiado, ele vem sofrendo de ansiedade, você está entendendo, excessiva. O advogado afasta o vínculo do cliente com o caso do estupro das menores em Castelo do Piauí, que acabou na morte de uma delas. Ele foi quem apreendeu o Gleison. O senhor disse que ele não tem nada a ver, ele participou diretamente da apreensão do Gleison. Olha, essa informação eu não posso lhe repassar, porque eu ainda estou montando todo um quebra-cabeça. Eu não tive acesso ainda aos autos do processo de Castelo. Porém, o que eu posso afirmar concretamente é que meu cliente não tem nada a ver com a situação de Castelo. A suspeita sobre ele se baseia em declarações ouvidas pelos defensores do caso Castelo, dando conta que Gleison havia confidenciado, antes de morrer no CEM, que recebeu uma proposta de R$ 2 mil, mais um advogado, para cometer atos infracionais em Castelo. O caso do Castelo em si, o inquérito pelo que aconteceu com as jovens, ele já foi concluído, está com o poder judiciário, e nós estamos aguardando qualquer decisão da justiça. Mas, como essa denúncia que envolve um policial, nós vamos fazer essa apuração relacionada ao comportamento do policial no que se refere à denúncia da defensoria. Com essas provas que existem nos autos do processo, independente dessas provas mesmo, o papel da defensoria pública, do advogado, do juiz, quando se trata de atos infracionais cometidos por adolescentes, é você buscar aquela medida sócio-educativa imediatra, para fazer cessar aquelas condutas daqueles menores, e até protegê-los mesmo, para eles não continuarem no mundo da criminalidade. Esse é que seria o papel da defensoria. Obrigado.